Feliz 2022 e vamos logo pra vinheta que nesse vídeo de hoje não tem tempo pra perder. Simbora! Oi, oi minha gente! Como vão? Tudo bem? Eu sou Batuta, sou técnico de estúdio aqui do estúdio do CCBJ, Centro Cultural Bom Jardim. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que se chama Estúdio em Pauta, onde você pode encontrar diversos conteúdos sobre gravação, produção musical, seja em casa ou no estúdio. Tem um card aqui em algum lugar que você clica e magicamente vai para lá, mas agora não. No vídeo de hoje, a gente vai continuar um outro vídeo, que era um vídeo que se chamava Gravando Música Sem Metrônomo. Veio aqui no estúdio do CCBJ o Pedro, com a música Espaço Sideral, e a gente gravou na época um violão e a voz dele, sem o metrônomo, e depois a gente descobriu o tempo, fez o tempo map, colocou isso dentro do metrônomo e usou aquilo como guia para gravação. Depois disso, eles vieram aqui de novo, aí vieram com o baixo, gravamos bateria, gravamos teclado, guitarra, tudo a partir daquela guia que a gente fez. E aí o que acontece? Às vezes acontece da gente fazer uma gravação e não ter mais oportunidade de gravar de novo. Isso é muito dito em todos os vídeos que eu vejo aqui no YouTube, acompanhando sobre produção musical, isso acontece muito. Às vezes você só tem aquele dia para gravar, enfim, foi o que aconteceu com a voz, que a gente pensava que ia ser só a voz guia, voz e violão, que acaba que ele não teve outra agenda, não vai dar tempo de gravar de novo. E como eu escolhi fazer uma captação boa já na guia, eu vou poder mostrar aqui hoje que dá para aproveitar essa gravação que a gente fez, já como versão final. É meio peculiar porque tem um canal só, uma pista só para voz e violão, que geralmente hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer separado, então a gente faz separado, mas eu escolhi porque o cara ia estar tocando ali, com a dinâmica dele e isso ia ficar bacana, não precisava ficar gravando o violão sozinho, depois a voz sozinho, enfim. É uma guia que a gente fez em um canal só, eu posicionei de uma forma bacana, que pegasse bem ali as frequências da voz e do violão. Eu tenho a sorte, então por ocasião eu estou aqui dentro do estúdio, que é o estúdio do CCBJ, mas em casa também daria para fazer. Daria mais trabalho? Daria mais trabalho. Então, o que a gente fez? A gente fez nesse vídeo que você pode conferir aí, a gravação sem metrônomo, para o cara tocar ali livre e tal, depois eu descobri o tempo, através do tempo map aqui no Pro Tools, e depois disso a gente usou aqui, colocou dentro de um andamento, e usou aquilo como guia para gravar os outros instrumentos, que são o que? Bateria, baixo, guitarra e teclado. Agora, eu vou fazer a mixagem, a mixagem final da música. E como não vai dar para gravar novamente a voz e o violão do Pedro, eu vou usar aquela guia que a gente já gravou como resultado final. Vamos ver aqui como é que a gente faz para acertar isso, mas produção musical tem a ver com isso. A gente às vezes tem que aproveitar, porque não vai dar para gravar de novo, seja por falta de agenda, ou porque aquela gravação tinha aquele feeling, tinha aquela pegada ali, que por mais que ele grave de novo mais certinho, não vai ser aquela mesma energia. Então, às vezes isso é uma opção, uma escolha, e às vezes isso é o último caso mesmo. Nesse caso aqui é um pouco dos dois, certo? É uma mistura de falta de agenda com uma escolha, e também para render um vídeo aqui, para a gente ver se dá certo. Vamos lá, então? Bom, estamos aqui já com o Protois aberto. Ele está basicamente da forma que a gente gravou, só tem alguns plugins aqui como um equalizador, um compressor, para que a gravação não ficasse com um som tão murcho, para que a gente pudesse já sentir um certo peso aqui na hora de gravar. Enfim, isso interfere já no jeito que você toca, no jeito que você grava. Eu fui escolhendo assim ao longo dos tempos que eu fui gravando, ao longo dos anos, mas aí você vai vendo como que é a melhor forma para você. Aqui eu tenho um canal, que é a voz e violão. Eu tinha pensado em fazer uma coisa que é a separação de bandas, que é duplicar, ou às vezes triplicar o canal, que às vezes você tem ali um canal de uma coisa só e você quer dividir em outros canais para poder ter mais controle dos graves, dos médios, dos agudos. Mas o som aqui eu acho que ele já está bem para frente, já está bem legal. Como eu falei anteriormente, na gravação eu já escolhi fazer uma gravação de uma guia com um cuidado maior, então o som já está bastante. Opa, coloquei tudo. Enfim, mas é uma outra opção também que a gente pode fazer, é duplicar o canal e ir separando as bandas a partir disso. Tem um exemplo muito bom, que é de uma música que se chama Gospel, do Hal Seixas, que há muitos anos atrás ele tinha gravado só a voz e violão, e tempos depois o Frejá acho que puxou esse bonde aí para poder pegar essa gravação e tocar outras coisas por cima. Mas o problema é, hoje em dia a qualidade de gravação é uma, e naquela época que o Hal Seixas era vivo era outra. Então eles tinham o quê? Eles tinham uma fita gravada num canal só, a voz e violão, que era uma guia, do mesmo jeito que aqui. Aí eu vi lá a entrevista que o produtor falou que pegou essa faixa e transformou em outras 20 faixas, ele multiplicou uma faixa em 20 para poder fazer todas as equalizações, colocar ali, puxar o som para frente, e se você pesquisar aí na internet você vai ver como é que ficou o resultado. E aqui eu já não tenho esse problema, porque a voz e o violão já estão bastante... Então a princípio eu vou fazer um canal só, certo? Se eu sentir aqui, vou começar a mexer aqui. Eu nunca fiz uma mixagem com pessoas olhando, então sejam gentis, cheguem devagar, tire o chinelo, senta aí, pegue o teu copo de leite, Nescau, e vamos conversando. Tá bom? Eu vou fazendo aqui e já a gente se fala. Eu vou tentar usar a maior parte dos plugins, eu vou usar nativos mesmo, certo? O som assombra o caos de um astro a balbuciar, a agonia no vácuo, de um tempo e espaço inóspeto, ao mesmo tempo inócuo e inuvidável teu olhar, um céu sem chão, semitons, corpos sem orbitar. O espaço expande e vazam gritos a se agrupar, a voz veloz no vácuo... O som assombra o caos de um astro a balbuciar, a agonia no vácuo, de um tempo e espaço inóspeto, ao mesmo tempo inócuo e inuvidável teu olhar, um céu sem chão, os semitons, os corpos sem orbitar. O espaço expande e vazam gritos a se agrupar, a voz veloz no vácuo se propagando em breves. Tua frequência estranha harmonizando amedronta, um açougue-esfrespinha e pio frio da alma. O que disser que eu não ouça bem, direis então não... A voz em consideraça bem ouça bem, um arquivar do nosso trabalho. Agora, o espaço é feita que eu sei a fã de, aqui, vamos lá. O espaço é feita que eu acho, a palavra de, a palavra de Deus. Você sabe que eu posso fazer. A palavra que eu sei o que é uma língua, é uma língua. O espaço é feita, o espaço é feita que eu sei quando a gente passou a fazer, é o espaço é feita que está escolher, o espaço é feita sem dúvida, porque nós vamos começar a fazer, com isso para você saber, ou seja, ... e veniu, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Depois a gente sai cortando. Deixa eu botar só a caixa. Aí o que que acontece? Como eu tô só com dois microfones, um no bumbum e um na caixa, era o Beta 52 e o SM57 na caixa, né? Se eu cortar muito, eu corto também os pratos e os tons, né? Enfim, então a gente vai fazendo essa negociação aí e a gente vai... vai sentindo. Deixa eu ver aqui o momento de uma virada. Se... Se inscreva no canal. O som assombra o caos de um astro a balbuciar. Aqui a guitarra a gente já gravou já com bastante cuidado. Aqui a gente fez assim, como... de novo, a gente tá no estúdio. Geralmente eu gravo em casa, enfim, é outro rolê, vocês sabem os amplificadores simuladores, né? Mas aqui a gente tava no estúdio, então tinha o amplificador lá, a gente colocou o amplificador, testou algumas posições. Eu coloquei um microfone, um 57, mais pertinho ali do falante, da guitarra, e deixei em outra parte da sala um condensador, pra pegar meio que o ambiente. Então a gente teve essa opção, né? Só a guitarra sem o... só a guitarra, o microfone 57. Aqui só o ambiente. E agora os dois. Tá certo? Então já tá bem pronto assim. Eu vou colocar só uma compressão assim. A gente já testou bastante na hora, na timbragem, na microfonação, né? Vou colocar aqui só um compressor. O som assombra o caos e o mastro a balbuciar O som assombra o caos e o mastro a balbuciar O som assombra o caos e o mastro a balbuciar A agonia no vácuo Eu gosto às vezes de ir trabalhando esses volumes aqui mesmo, em região por região, de frase por frase Porque se eu mexer no volume geral, às vezes eu deixo ali algumas coisas numa trilha só E aí se eu mexer no volume geral, eu mexo em tudo Então eu vou fazendo esse trabalho aqui Enfim, tem gente que gosta de fazer diferente Quando você vai passando analógico É outra realidade, então Só pra deixar isso falado aí pra vocês Aqui a gente tem um probleminha de execução Que tá saindo um pouco do ritmo Tá correndo um pouquinho Já já a gente corrige isso É bom que a gente já recapitula o trabalho que a gente fez lá O trabalho que a gente fez lá com o violão, a voz e a bateria Aqui eu tinha uma ideia que eu pedi pra ele na hora que ele fez e eu pedi pra ele repetir Só que ele acabou não repetindo Aí eu vou fazer aqui de forma natura aqui mesmo, vamos ver como é que fica Bem, aí é só essa parte aqui que já tá mais... Só um pouquinho mais pra cá Que eu queria duas vezes esse rasqueado, né Aí aqui eu já sei que tá um pouco alto E eu posso... E eu vou usar... E eu vou usar... E eu vou usar... Frasezinha, aqui eu acho que é a mesma coisa Qual o valor que eu botei lá? 6,6, 10,3 Menos 6,6 Opa Menos 10,3 Bom, aqui a gente tem uma outra frasezinha Acompanhando o refrão, né? Deixa eu tirar a voz aqui só pra... Ele ainda vai lançar essa música Vou colocar aqui o mesmo compressor que eu coloquei E aqui eu já tava com a ideia de colocar um delay Pra aumentar a repetição, né? Aqui, coisa sideral Vamos ver aqui o que eu tenho aqui Eu gosto muito de usar esse delay aqui Eu digo ele pra que eu sincronize com o BPM Obviamente vamos diminuir aqui mais Vamos ver como é que isso fica com o todo Música Música Certo, legal, eu gostei Bom, aí aqui entra um negócio que é uma coisa um pouco menos tátil, né? Na música, um pouco menos... Enfim, a música tá falando aqui que às vezes eu não te escuto Porque eu tô no espaço sideral Então convém pra mim, enquanto proposição artística Deixar essa guitarrinha chamando a atenção um pouquinho Tirando um pouco da atenção da voz, né? Mas isso aí é viagem artística de cada um Aí cada um segue o seu peito, seu coração e seu guia O que disser que eu não ouça bem Direis então não me leve a mal A minha cabeça não estava aqui Às vezes estou no espaço sideral O que disser que eu não ouça bem Direis então não me leve a mal A minha cabeça não está... Beleza Logo aqui a gente tem a frase de novo, né? O que disser que eu não ouça bem Direis então não me leve a mal A minha cabeça não estava aqui Às vezes estou no espaço sideral O que eu não ouça bem Aqui a gente tem um solo Música E aí de novo, como eu disse Como a gente já gravou com bastante Quando a gente já gravou com bastante ciência do que a gente estava fazendo Pouca coisa a gente tem que ficar mexendo aqui Tem também a questão de a gente ter feito no estúdio Quando eu gravo em casa Obviamente eu passo mais tempo tendo que tratar Tendo que recuperar Tirar as frequências indesejadas E aí é isso, né? Aqui eu já sei que a voz entra um pouco antes Então eu vou colocar aqui um fade out Os passos pande vazam litros a se agrupar A voz veloz no vácuo Os passos pande vazam litros a se agrupar A voz veloz no vácuo Tem aqui um outro ponto que eu queria abordar Que é o seguinte Deixa eu ver onde é É isso aqui Esse riffzinho aqui Como vocês sabem Essa aqui era para ter sido uma gravação guia Então esse riff que ele fez no violão Ou a gente ia gravar de novo Ou ia ser gravado de novo pela guitarra Acabou que não foi E eu vou ver o que eu faço com isso aqui Tecladinho maldito Uma das coisas que me veio A ideia foi Às vezes quando a coisa não está bem Do jeito que a gente queria A gente suja Suja mais Uma das ideias que tinha vindo Era isso Deixa eu ver aqui Vamos ver Eu vou abrir um outro canal Correto Vou chamar de sujinho Sujinho Só assim mesmo Sujinho Vou carregar Esse negócio para lá Certo Vou colocar aqui Esse compressor Copiei E aí Eu vou levar um equalizador Só que aí A gente usa um filtrozinho Fx Cadê Vamos ver se funciona Com esse efeito de rádio Uma das possibilidades é essa A gente aproveitar algum efeito Que aí eu estou dizendo Que não passou batida Eu estou dizendo Que aquilo ali foi uma escolha Fazer dessa forma Legal Estou gostando A gente vai incrementando Tem uma coisa que a gente pode fazer também Que é o seguinte Vamos ver aqui Vou copiar para cá Vou colocar um fade in Para ele ir aumentando de volume Um pouco mais Percebe? Isso aqui fez Meio que de uma maneira analógica Como se fosse aquele Ou o contrário Eu poderia ter feito isso aqui Com a automação de um filtro De um Na própria equalização Mas eu fiz dessa forma Dessa forma aqui É um pouco que manual E aí rolou Percebe? Ele começa Só ele Só que a repetição Já começa a ficar bastante Um pouco batida Então eu coloco isso aqui Que ele vai dando Essa movimentada Ele dá movimento Para a música Vou colocar até Para começar um pouco Depois ainda Peraí Deixa isso aqui Eu gostei E tu? Comenta aí Então a gente vem aqui Do refrão O que disser que eu não ouça bem Direis então Não me leve a mal A minha cabeça não estava aqui Às vezes estou no espaço sideral Os passos pande vazam Gritos a se agrupar A voz veloz no vácuo Se propagando em breve Ok O que disser que eu não ouça bem Direis então Não me leve Bom Eu vou ouvir aqui agora Eu já mexi No que eu achava Que tinha que mexer Obviamente Eu estou fazendo isso aqui Agora com um pouco mais De pressa Por conta do vídeo Para não ficar tão longo assim Sugiro Que se faça E eu mesmo Ainda vou fazer Um confere Longo ainda Aqui eu tenho Só para lembrar Um canal master Que eu tenho aqui Por enquanto Só um compressor E o limiter O limiter aqui Serve para Que não estoure aqui Você percebe que eu posso aumentar O que for aqui Que aqui Ele não atinge o pico Então o compressor Ele eleva E o limiter Ele puxa para cá Então ele mantém ali O som Amassando ali O tempo todo Para que nada fique Nem muito baixo O volume E nem muito alto Estourando Eu vou dar um confere Aqui agora Infelizmente Vocês não vão estar convidados Porque eu vou ouvir a música toda E a música não foi lançada ainda Confira aí no Spotify Espaço Sideral Pedro Anderson A qualquer momento Ele vai lançar E já já a gente volta Pra mim está show Bom Dei uma conferida aqui Na música Organizei E consertei O que eu achava Que tinha que consertar Recapitulando A gente veio aqui Com a voz e violão Gravou uma guia Sem metrônomo Depois disso Eu gravei uma bateria Ainda em cima Dessa voz e violão Sem metrônomo Depois eu vim pra Capo Pro Tools E fiz uma coisa chamada Tempo Map Descobri qual era o andamento Que cada compasso da música Ele seguia Dentro da nossa humanidade De errar O tempo Sem escutar um clique Depois disso Eu coloquei tudo Dentro de um tempo só Dentro de um andamento só Que é 124 BPM Depois disso A gente foi Gravou baixo Guitarra, teclado Em cima dessa base Que a gente já tinha Que acabou virando guia Quando eu vim aqui pra mix A gente achava que aquela voz e violão Seriam guia Acabou não sendo Acabou ficando como voz final E aí eu fiz hoje a mix aqui Enfim É menos sobre a parte técnica De ai que equalizador você usou Que frequência você cortou É menos sobre isso Porque isso já está lotado e repleto Na internet De graça E em curso Que você fica à vontade Pra procurar esse conteúdo Seja de graça Ou pagando Você que sabe Mas aí o que é O tema de hoje Se não essa parte técnica Especificamente É sobre o que? É sobre uma parte mais Do viés artístico Sobre mais do viés Do feeling da coisa Você pegar um problema E resolver Transformar isso em solução É na verdade você já Antecipar esse problema E já pensar nisso Na captação Eu já tinha em mente Que não sabia Se ia dar tempo Fazer uma gravação Ou outra gravação Então eu já captei a guia Ali uma vez Um amigo falou Ah tua guia é muito limpa Que é justamente por isso Eu já gravo já pensando No pior Aí ainda assim Passa batido às vezes Porque por exemplo Isso aqui não tinha como Isso aqui teve a ver Com a execução dele A execução dele Como isso aqui por exemplo Que estava A execução meio suja E aí a gente aplica ali Um efeito em cima Como proposta E acaba E acaba por Maquiar De certa forma Isto e acaba Virando proposta Eu acho que agora O áudio está só daqui Não estou mais capturando ali Mas enfim Deu para entender O que eu tinha Para mostrar hoje Era isso Era a finalização Daquela proposta Que a gente começou No vídeo anterior Aguarde a música Quando sair Eu boto o link aqui Fixado Mas a música Se chama Espaço Sideral Espaço Sideral Pedro Anderson Vai estar disponível Daqui a pouco Comenta aí O que você acha O que você teria feito Diferente O que você curtiu Nesse vídeo O que você não curtiu Por falar em curtir Curta de verdade Esse vídeo Que dá um trabalho Para a gente fazer A gente está colocando aí Se inscreva no canal Compartilha Comenta o tanto que você quiser Até a próxima Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto